Atenção, interrompemos para a notícia urgente. Atenção minha gente, eu tô indo lá pra fora urgentemente, só quero mandar um abraço aqui pra Maria Brito, que tá no salão, assistindo o programa Tribuna da Massa. Muito obrigado a você, obrigado pelo recado nas redes sociais. Douglas Bandeira, onde você se encontra? É o nosso repórter com voz de berrante, imagens de Michael Machacchi. O que que tá acontecendo aí fora, Douglas? É, Passaé, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Nós estamos em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Aqui o bairro é Jardim Eucaliptos, estamos na Rua Videiras, porque o pessoal encontrou aqui um cadáver que está à beira de um riozinho. Vou pedir pro Michael mostrar ali, ó. Nesse ponto que o Michael tá mostrando, tem um riozinho, uma valetinha ali, do lado dessa rua Eucaliptos, aqui da Rua Videira, desculpa. E ali dentro daquele saco existe um corpo de um homem, aproximadamente 30, 35 anos, que por enquanto não foi identificado. A criminalística acabou de chegar pra poder mexer ali e verificar se ele realmente tem algum documento de identificação. Mas o corpo desse homem foi encontrado ali dentro desse saco plástico, as margens desse rio. E a gente vai falar agora com o guarda Lubick, que ele na verdade chegou aqui na ocorrência por volta de 11, 11 e meia, né guarda? Isso, isso. E aí acabou verificando essa situação. Como é que esse corpo foi achado? Quem achou? Como é que vocês souberam desse achado aqui? Boa tarde. Então, o indivíduo que veio localizar esse corpo aí foi um senhor que trabalha recolhendo material reciclável, né? E devido ao fato de ter o corpo estar numa baga ali de material reciclável, mesmo a pessoa que se trataria desse tipo de material. Quando ele veio a mexer no saco ali, ele encontrou o corpo por volta de 5 horas da manhã, né? Segundo ele, ele acionou alguma... a polícia militar, algo nesse sentido aí, né? Não soube precisar também com quem que ele falou, algo nesse sentido. E se ausentou do local, né? Quando ele veio a retornar por volta das 11 e meia da manhã, reparou que o corpo ainda estava no local, né? Quando uma viatura nossa patrulhava o local, ele parou a nossa viatura ali e veio a apresentar a situação pra gente ali, né? Devido ao fato de que foi acionado a polícia civil e demais órgãos competentes, né? Agora fica a cargo da polícia civil investigar os fatos aí. Esse senhor, portanto, era um catador. Ele chegou a mexer no corpo, guarda? Chegou, chegou a mexer. Ele pensou que seria material reciclável, né? E segundo ele, veio a pegar no pé do indivíduo ali, pensando que seria algo nesse sentido. E a gente não conseguiu ver daqui, mas ele chegou a ver se o corpo já está em estado de decomposição ou é um cadáver fresco, digamos assim? Não, pelo que a gente viu ali, é bem recente, né? E por estar em invólucro num saco de material reciclável ali, provavelmente foi descartado aqui só, né? Provavelmente não foi morto aqui. Mataram em algum lugar e descartaram na beira do rio ali? Muito provável. Então, guarda, muito obrigado pela sua participação no tribuna. A guarda Lúbica aqui da Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande. Então agora só pra registrar pra você passar. O pessoal da criminalística já chegou. O pessoal do Instituto Médico Legal também já está por aqui. A criminalística agora, o que ela vai fazer? Vai tentar mexer no corpo ali pra ver se ele tem algum documento de identificação. É muito provável que esse rapaz não tenha sido morto aqui e vão tentar entender como ele foi morto na realidade, né? Primeiro a tentativa é pra descobrir como ele foi morto e depois ver se ele tem alguma identificação. Mas a criminalística vai começar o trabalho dela daqui a alguns minutos. Passa aí, assim que o pessoal puder e tiver feito todo o trabalho ali, buscando ali vestígios, indícios, pra que tenham alguma prova, alguma coisa de alguma pista de como esse corpo possa ter vindo parar aqui, como ele foi assassinado, esse rapaz de 30, 35 anos, e se tem algum documento de identificação, eu peço retorno no Tribuna da Massa pra que a gente possa dar isso aí pra quem estiver assistindo a gente. Mas agora sim, ó, a criminalística vai mexê-la agora, a imagem vai ser forte, porque vão retirar o corpo de dentro desse saco plástico e pra mostrar isso ao vivo fica complicado. Então, Passa aí, eu peço um retorno daqui a uns minutinhos pra gente tentar identificar esse homem que tá lá na beira desse rio, aqui em Fazenda Rio Grande. Passa aí. Obrigado, Douglas. Nós temos esse cuidado mesmo. Eu já pedi algumas vezes, né, pra nós não fazermos mais isso e os nossos produtores, graças a Deus, nos atendem. Não quero imagem forte, que choque, essas imagens que mostram sangue. Eu quero dar a notícia, preciso disso pra chamar a atenção das autoridades. Mas, principalmente na hora do almoço, não combina, né? Então, nós mudamos bastante, desde que eu estou aqui à frente do Tribuna da Massa, a gente tem procurado fazer coisas diferentes e tem dado certo. Prova disso é essa enorme audiência que nós estamos registrando nesse momento também. E o pessoal, às vezes, me conecta, né? Muita gente falando aqui nas redes sociais. Epa, Passa aí, você falou que o carro não é muito reconhecido. É um Astra. Astra é reconhecido, sim. E eu tenho um aqui. Desculpa, minha gente, eu me expressei mal. Eu quis dizer que não é um carro tão valorizado, que não era um carro importado, né? Que era um Astra usado, então era de um trabalhador. Mas vocês são atentos, né? Vocês percebem tudo que a gente fala aqui. Obrigado, valeu demais.